Também é considerado, segundo os estudos que a gente fez para esse episódio, que é a proposta 47 lá da Califórnia, não é isso? É, ela é uma parte dessa questão, né? Que ela deixa com um pouco menor o impacto, né? Para quem comete o pequeno delito aí até 950 dólares, né? Segundo a lei. Mas a gente vê que são políticas ali de injustiça criminal, que elas são bem intencionadas, mas ela tem um resultado ali que eles estão verificando que na prática existe esse aumento. Se uma coisa é uma consequência de outra coisa, quem me conhece aqui em palestra sabe, eu tenho muita coisa, eu troco tudo, eu acho por um único que eu sei. No campo da opinião, eu acho que eu posso colocar que pode ser uma coisa correlata. Se é ou não, eu ainda não sei. Não tenho argumentos que eu possa testemunhar a favor ou contra ainda a lei ou como ela opera. É um fator agregado no todo, no mesmo cenário, ou seja, pode ser um elemento importante, mas não me parece que seja o único elemento, fator que esteja causando tudo isso, né? Eu vejo muito mais o impacto do cenário dessas drogas sintéticas e o poder de viciar elas e o poder de... Que é uma epidemia que a gente não vê lá fora, né? A gente tem aqui em São Paulo a Cracolândia, a gente está vendo a epidemia de crack, de K9 pelo país inteiro. Lá nos Estados Unidos, começando pela Califórnia, onde está muito forte, é o tal do fentanil, que é uma epidemia na juventude e tal. Isso, cara, leva a outras consequências. Levam a pessoas que não estavam intencionadas a entrar para este mundo do crime a entrar neste mundo do crime. Segundas e sextas, só o que de mais importante rolou no nosso Varejo Cash.